Mais um vídeo testando novidades com vocês. No vídeo de hoje eu vou testar dois lançamentos da Quindice Berenice. Eu vou testar máscara lançamento 4D, quatro efeitos em um e batom Color Comfort. Vocês estão vendo por isso que eu estou sem máscara, sem batom. Eu vou aplicar os dois aqui, a gente vai conferir o resultado, o performance. E eu já vou começar pela máscara, pra dar um up nesse olhar. A máscara 4D vem nessa caixinha aqui. A sua embalagem é pretinha, com essa tampa prateada. E essa máscara tem dois destaques. Primeiro que ela promete quatro funções, quatro resultados em apenas uma máscara. Diz que é a longa, dá volume, definição e curvatura. E segundo, e eu acho que o principal, até um dos fatores o qual eu acho que encareceu bastante. Daí eu já adianto o valor da máscara, deixa eu até conferir aqui quanto eu paguei. O valor dela é de R$70,20. Ainda não testei, mas confesso que eu considero um valor caro se tratando de Quindice Berenice. Acredito que muitos de vocês saibam, Quindice Berenice faz parte do grupo Roticário. Assim que ela foi inaugurada, assim que ela foi lançada, veio como uma proposta de marca baratinha. Uma marca mais em conta, não só no mercado de beleza e maquiagem, mas a mais em conta das três marcas que fazem parte do grupo. Como vocês sabem, Eudora e O Boticário. E já vou adiantar o valor também do batom, batom Color Comfort, que foi lançado em três cores. Eu optei por comprar só uma. O qual custou R$40,50. Ganhei um desconto de 10%. Quindice Berenice está proporcionando a todos que comprarem pela internet. E ainda tem também um lado muito positivo, que eu achei bacana, conceder uma porcentagem das vendas para as vendedoras. E se eu não me engano, vendedoras das respectivas lojas, o qual você escolhe na hora de finalizar a compra. Voltando então à máscara. Seu aplicador é bem fininho, tem as cerdas curtinhas. Um aplicador bem firme de silicone. Na sua base, na sua tampinha, tem aqui um topo giratório. O qual, em cada numeração, é respectivo a um tipo de aplicador e função de resultado. Ao girar, vai para o número dois. Ele já vai dando uma torcidinha aqui no aplicador. Vou girar aqui, ó. Número três. Ficou ainda mais torcidinho. E vou para o último, número quatro. Ó, torceu ainda mais. Deu uma diminuída. Aplicador, de fato, mega diferente. E assim que eu fiz a divulgação dessa máscara, me fez lembrar uma que eu tenho guardada aqui. Vocês sabem que eu guardo boa parte das máscaras para lembrar. Seja do aplicador, da embalagem. E encontrei essa máscara 2 em 1 da Bonjoac. To Whist Up The Volume. Que tem esse tipo de aplicador. Eu sabia que já tinha visto isso em algum lugar. É uma máscara um pouco antiga, mas sim. Ela tem esse aplicador, ó. Ó, bem na tampinha também. Ela é 2 em 1, não 4 em 1. Tem essa função esticadinha de alongar. Ela torce mais um pouquinho e fica com a função de volume. Daí vamos aqui às promessas. Máscara 4D possui embalagem inovadora com pincel tecnológico. Que gira em 4 fases e amplia seu olhar em 4 dimensões. Cílios com 15 vezes mais volume. 4 vezes mais alongamento. Curvatura e definição. Todos os benefícios em uma única máscara. A partir da primeira fase, construa seu efeito. Passe as 4 fases e seus cílios chegarão em uma nova dimensão. E o que eu entendo com essa máscara é que o seu resultado, o seu benefício, é em junção das 4 fases. Você aplicando os 4 passos. Mas primeiro eu vou fazer como sugeriu a seguidora Fernanda. Seguidora querida que tá sempre comentando por aqui, lá no Instagram. Ela pediu pra que eu passasse o nível 1 do lado do olho. Mostrasse pra vocês o resultado. E no outro lado, aplicasse o nível 1 e 2. E aí pra comparar entre os dois, pra vocês verem o resultado. Aqui na fase 1. Textura da máscara é um encorpadinho intermediário. Ó, as cerdas bem curtinhas. Super separadinhas. Primeira camada com a fase 1 desse lado. E o resultado meio discreto, meio tímido. Nada muito pá. Só uma corzinha ali, pintou os cílios. Vou botar aqui dentro. E desse outro lado eu vou aplicar a fase 1 e a fase 2. Pra gente poder comparar. Ele não pega muito produto. E eu acho que isso acaba atrapalhando no resultado. Eu tô passando aqui, mas sinto que ele não pega tão bem nos cílios. Vou passar agora pra fase 2. Deu uma leve enrugadinha. Colocar aqui dentro. Esse lado com a fase 1. E esse outro lado com a fase 1 e fase 2. O que que eu percebi? Já senti que separou mais os cílios. Pintou mais. Apesar de estarem bem discretos ainda. Pelo menos pro resultado que eu considero melhor, assim, de destaque de uma máscara. Tem que insistir um pouco pra poder pintar bem os cílios, atingir. Dá uma boa destacada. Porque ele realmente pega pouquíssimo produto. Agora algo que eu vejo que se destaca, assim, conforme vai aplicando, é quanto a separar. As cerdas ajudam a deixar os cílios muito separadinhos. Mas quanto a resultado, muito discreto ainda. Ó, vou pra terceira fase. Cada vez que eu vou torcendo, eu coloco ele lá dentro até pra pegar produto, né? A terceira fase, terceira camada de máscara. O que que vocês acharam? Não sei se é por primeiro uso, mas ainda continuo achando discreto. Destaque que eu vejo é de cílios separados e cílios um pouco mais alongados. Mas vamos lá pra quarta, que a quarta eu acho que vem arrebentando. Quarta fase, ó. Tem a setinha aqui indicando. Ele fica mais torcidinho. E vamos lá. As quatro fases, essa foi a que eu gostei mais. Não sei se é pelo aplicador ficar mais enxutinho, né? E pegar mais produto. Eu vou aplicar mais uma camada dessa quarta fase. Que eu acredito também que seja que dê função de volume. E vou fazer isso bem rápido, porque até você chegar na quarta demora e aí a máscara já secou também, né? Achei muita fase, muito trabalhosa. Podia ser apenas duas ou no máximo três. Porque, de fato, a primeira eu não vi grandes benefícios, não. Ó, esse é o resultado. Apliquei todas as fases, sendo a última, quarta, que eu acredito que seja de volume, em duas camadas. Agora sim, eu senti os cílios mais expressivos, super alongados, curvados. Até dá um volume, mas eu não acho que seria pra tanto, 15 vezes mais volume, né? Dá um. Ainda acredito que seja um volume discreto, não é um mega volume. O destaque dela nos meus cílios, sem dúvida, ficam pra essa questão do curvar e alongar. Desse lado aqui, eu vou direto pra quarta fase. Eu acho que, de todas, foi a que trouxe um resultado um pouco mais expressivo. Realmente, a quarta, como dá uma torcida um pouco a mais nas cerdas, ela acaba segurando mais produto. E com isso, ajudando no resultado. Bem, apliquei todas as camadas, todas as etapas. E esse é o resultado que vocês viram. Mas me contem aí, o que vocês acharam? Tô louca? Tô falando demais? Me contem aí, que eu quero saber. Agora, vamos colocar a cor nesses lábios, né? Bora testar o batom Color Comfort. Essa coleção conta com três cores de batons. E eu optei pela cor Roseli. Foi a cor que eu mais me identifiquei, mais gostei. E falando da embalagem, ela tem embalagem de bisnaguinha, bem bonitinha. Ó, vem o coraçãozinho aqui no topo. Também tem um diferencial, assim como a máscara. É um batom Cushion, que tem uma esponjinha aqui no topo. O Boticário também tem um batom Cushion. Mostrei pra vocês aqui, apresentando esse batonzinho aqui. Só que a esponjinha dele é maior. E a embalagem também é diferente. 12ml de batom. Segunda marca, com alta pigmentação. Já na primeira aplicação, o batom Color Comfort tem uma textura diferente. Que deixa seus lábios ultra confortáveis e mate. O aplicador Cushion é inovador, prático e desliza suavemente, facilitando o contorno dos lábios. Realmente, o aplicador é muito interessante. Lembra também o corretivo da Maybelline, né? Que tem uma esponjinha. Vou pressionar aqui junto com vocês. Opa, vi subir aqui. Ih... Acho que chegou. Hum... Gente, muito agradável. Bem diferente. Textura é bem sequinha e, de fato, confortável. Na hora que espalha, você sente já uma textura de batom mate. Muito agradável de espalhar. De pigmenta e espalha rápido. Só acho que, nas bordinhas, não é uma coisa muito simples. Não, mas acho que não tem problema não, vai? Preenche direitinho, sim. Parece um batom cremoso, só que uma textura mais leve. Muito levinha. Eu achei que esse rosé, ele fosse mais pra rosado. Mas ele tem um fundo muito alaranjado. Inclusive, um tom super parecido com o batom da Smashbox. Que eu compartilhei com vocês no vídeo da Sephora, hein? Eu esperava um tom bem mais rosado. Eu tava me baseando pelo tom da embalagem, ó. Ó, dá pra ver o batom. Vou aplicar mais uma camada. Só pra ver como que fica. Quanto mais batom, tem uma sensação um pouco maior de textura cremosa. De batom cremoso. Acabamento, de fato, mega opaco. Muito agradável. Só esperava que, de fato, ele fosse mais próximo desse tom aqui da embalagem. Aplicador, achei muito confortável. Ele espalha rápido, espalha fácil. Pigmenta rápido, inclusive. Não sei quanto a duração. Vou ficar aqui um tempo. Depois eu mostro pra vocês como que atuou. É, quanto a transferência. Eu acho que ele vai transferir. Transfere, ó. Gente, tô aqui de volta depois de um pouco mais de quatro horas pra mostrar pra vocês a atuação do batom. Já comi, já bebi, já fiz um bocado de coisa. O batom saiu apenas aqui no centro. Um detalhe que eu percebi durante esse tempo aqui que eu tô com ele nos lábios é que ele fica completamente seco. Assim como um batom líquido mate. A textura cremosa dele que se assemelha com um batom cremoso é só no ato da aplicação. Depois ele fica completamente seco. Uma textura bem fininha, bem mate e confortável. Inclusive, ó, a transferência com o tempo não acontece. Transfere nadinha. Agora tem um detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês. Quanto a resistência à água da máscara. Apesar de ela não prometer nem ser a prova d'água nem resistente, pelo menos eu não encontrei na embalagem. Vou fazer esse teste porque já é de ler. Aqui, ó, vou borrifar um pouquinho de água e a gente vai ver quanto é essa resistência. Mega jato. Pronto, começou a sair. Então, é isso. Se a gente tacar água na cara ou talvez pegar uma mega chuva, pode ser que aconteça isso. Não vi nada aqui prometendo ser resistente ou a prova d'água. A marca tá tranquila quanto a isso. Testei hoje aqui com vocês duas novidades de lançamento da Quindice Berenice. Confesso que eu esperava um pouco mais. Não sei se eu depositei muitas esperanças nesse produto. Mas, de fato, o resultado que eu mais vi expressar, assim, nos meus cílios foram de alongamento e curvatura. Certamente usarei bastante, porém, apenas a fase 4, que foi a que eu vi que deu resultado melhor. Acredito que seja a fase de volume. Foi a parte que eu vi que pegou mais produto e aí envolveu os cílios mais rápido. O batom me conquistou. Gostei muito da proposta, da textura, do resultado, do acabamento. Certamente seria um produto que eu compraria, mas caso tivesse outras coisas. Mas, essa é apenas a minha opinião. Quero saber o que vocês acharam do resultado aqui, através do meu teste. Caso você tenha um desses produtos também, deixa aqui seu relato, sua experiência, que é sempre muito importante saber. Não só a minha experiência, mas sim de vocês, que aqui a gente sempre tem essa troca. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.